Então, o projeto do prefeito é a valorização e um local específico para atendimento dos servidores e seus familiares. Em parceria com a Secretaria de Indústria e Comércio, vai ser localizado lá no CTT, em anexo, ou seja, não vamos ter gasto nenhum, não vamos ter nenhuma contratação nova pelo município, vai ser utilizado todos os servidores que já prestam serviço pela Prefeitura Municipal. Lá no CTT, a gente tem uma ampla estrutura, que tem sala GAD, tem tudo lá já preparado para atendimento, tanto da população e agora dos servidores e seus familiares. Vai ter atendimento de advogado, atendimento de nutricionista, psicólogo, todo mundo vai se concentrar no mesmo ambiente e todos já são servidores da Prefeitura, não vai ter nenhuma contratação nova. Tudo que o servidor público precisa e merece, né? Sim, vai ser tudo encontrado num ambiente só e todo estruturado para servi-los. Obrigado pelas informações. Eu que agradeço, agradeço a todos e principalmente o Prefeito Anderson do Golfão.